Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui com a caixa de motelão. Amiguinhos, essa era a casinha dos nossos pintinhos, né, Felipe? Sim, é verdade, mas não olhamos. Olha, amiguinhos, a nossa fazendinha tá vazia. Olha, amiguinhos, não tem nenhum pintinho. Tudo sem pintinhos, amiguinhos. Tive uma ideia, eu vou fazer com ela uma máquina do tempo. Felipe, é uma ótima ideia. E aí, a que tal você entrar dentro da casinha dos pintinhos? Quem sabe você vai parar dentro de um grande aviário, né, Felipe? Sim, vamos lá. Já tô indo e bye-bye. Valeu, tchau, amiguinhos. Amiguinhos, o que será que tem aqui dentro dessa caixa? Felipe, onde você está? No avião. Você viajou no tempo? Olha só onde o Felipe veio parar, amiguinhos. O que que tem aqui, Fê? Amiguinhos, tem milhares de pintinhos nesse lugar. Amiguinhos, vamos conhecer esse lugar incrível. Vamos, Felipe. Olha, amiguinhos, nós trouxemos um mini galinheiro pra ver se os pintinhos aqui do aviário vão gostar. Felipe, você já achou um pintinho e ele já pegou um? Mostra pros amiguinhos. Olha, amiguinhos, que pequenininhos que eles são. Olha, amiguinhos, o Felipe tá aqui, ó, tentando dar comidinha pra eles. Quantos pintinhos. É muito mais do que nós tínhamos, né, amiguinhos? Ó, tem um dentro do lugar de comida. Sai dali. Não pode, vai se esforçar. Ó, o outro tirou ele. Fugi. Eles fogem, ó, amiguinhos. Tenta pegar um Felipe. Eles correm do Felipe, amiguinhos. Pegou? Mostra aqui pra nós, Fê. Olha que pequenininho, amiguinhos. Oi, pintinho. Amor, tudo bem? Você gosta do Felipe? Ó, temos mais aqui. Eu tô comendo, eu tô comendo. Não é, eu vou sair daqui. Tem um que tá pedindo. Cadê você, Felipe? Me pega, me pega. É um menino, pintinho. Eles são bem pequenininhos, amiguinhos. Bem pequenininhos. Eles se nasceram, né, Fê? Aqui, amiguinhos, é onde eles comem, ó. E ali a gente colocou o galinheiro pra ver se eles gostam. O galinheiro que o Felipe trouxe de presente pros pintinhos aqui do aviário. Olha, amiguinhos, teve um que entrou aqui, ó. Gostou. Tá ali, ó. Gostou da casinha do Felipe. O que nós falamos, amiguinhos? Amiguinhos, olha quantos pintinhos. Olha, eu vou ir pra cá. Olha só, amiguinhos, neste lugar que nós viemos. Quantos pintinhos que tem aqui, Felipe? Milhão, olha pra lá no fundo. Milhares de pintinhos aqui. Olha que lindinhos. Mostra eles, Felipe. Olha que lindo, amiguinhos. Olha quantos pintinhos. Amiguinhos, o quê? Quero? Vamos. Ó, amiguinhos, este cano é pra esquentar os pintinhos. É onde sai o calorzinho pra eles. Amiguinhos, deu certo. A minha máquina não teve. O que não tem calor? Olha, o Felipe veio aqui no aviário. Muitos pintinhos. Como só o calorzinho. Ó, ligou o calorzinho. Olha, amiguinhos, tá vindo o ventão. O que é isso? É o calor. É o calor pros pintinhos. Eu não acredito que eu tô com tanto de pintinhos. Olha, amiguinhos, que lindos que eles são. Olha, amiguinhos, o Felipe tá pegando os pintinhos, fazendo carinho neles. Quem mais gosta de pintinhos? O Felipe gosta muito, né, Fê? O Felipe gosta de galinhas, gosta muito de brincar. Ó, pôs ele ali comir. Pintinhos, a minha pão, o Felipe, os pintinhos, eu vou colocar um comer. O Felipe tá colocando um comer ali, ó, amiguinhos. Tá comendo. Come, come, come. Ele foge. Estão comendo, né, Fê? Felipe, o que você acha de nós fazer um desafio com os amiguinhos? É uma boa ideia. Amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, vocês têm 5 segundos pra deixar um like e se inscrever no canal. Vamos lá, Felipe. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e dá um like. E dá um like pra todos esses pintinhos aqui, ó, amiguinhos. Eles merecem um monte de like. Amiguinhos, se vocês deixarem bastante like e vocês se inscreverem no canal, nós vamos fazer mais vídeos com animais de verdade aqui no canal. Olha, amiguinhos, o Felipe vai pegar um pintinho pra nós colocar lá dentro da máquina do templo. Pega! Pegou! Vamos lá. Vamos levar ele lá. Amiguinhos, o Felipe não largue os pintinhos, ó. Tá sempre com um aí, ó. Olha, amiguinhos, ó, nós já colocamos dois pintinhos aqui dentro da máquina do templo pra ver se eles estão gostando. Acho que eles gostaram, amiguinhos, ó. Só que eles não podem ir junto, não. Eles têm que ficar aqui, amiguinhos. Esse é o lugar deles. Essa é a casa deles aqui no aviário. Já viajei no templo, eu já voltoi no aviário. Era muito legal. Amiguinhos, viu que aventura? Chegamos no aviário, olha aqui o aviário. Amiguinhos, foi muito legal essa nossa aventura no aviário, né, Felipe? O Felipe foi teletransportado do galinheiro, amiguinhos. Ele entrou aqui dentro e foi para lá no aviário. Amiguinhos, eu quero mandar um abraço especial pra minha sobrinha e amiguinhos. Olha! Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e tchau. Dá um like pra estar passando o vídeo. Tchau, amiguinhos. Pode fechar. Tchau.